Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Dez horas no Rio de Janeiro, muito bom dia pra você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seja bem-vindo, esse é o Nossa Área, primeira edição. Eu, Juan Rodrigues, juntamente com toda a equipe da Bradesco Esportes FM, estaremos aqui trazendo tudo do seu clube de coração e muito mais na Bradesco Esportes FM, contando também com a sua participação em 91.1 no Rio de Janeiro. O programa hoje está recheado, tem o seu clube, tem convidados especiais e tem um final de semana que vai ser decisivo para os clubes cariocas. Principalmente para o Vasco da Gama, estaremos destacando por aqui. Na coordenação e na interatividade vai hoje Vitor Cunha comigo na Bradesco Esportes FM. Dez horas, um minuto no Rio, esse é o Nossa Área, primeira edição, que está apenas começando. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clique em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. E é a hora de destacarmos tudo o que traz os jornais e sites do Rio do Brasil e do mundo por aqui na Bradesco Esportes FM. Começando com o diário Lance, por um final feliz. Duplo amor, casal vascaíno celebra matrimônio na mesma hora da partida decisiva do Cruz Maltino na Série B. Torcida esgota ingressos para o jogo contra o Ceará. Jorginho, que deve deixar o clube, busca acesso para evitar mancha no currículo. Jornal O Globo, sem inventar panela de pressão. Vasco deve retomar o esquema com dois volantes e escalar Jorge Henrique, que não marcou nenhum gol na Série B, no ataque. Jornal Metro, precisamos falar de Chapecoense. Aplausos, após boas campanhas no Brasileirão, Verdão do Oeste faz história ao chegar na final da Copa Sul-Americana. Sua primeira decisão internacional. Jornal O Dia, Diego contra o Santos. Muitas emoções, meia-viva e expectativa pelo reencontro e ansiedade por vitória no Maracanã. Vamos agora aos sites do Brasil e do mundo por aqui, começando com Globosport.com. Nova Cara, Primeira Liga divulga. Datas e formato com 15 times para 2017. Torneio irá de janeiro a outubro. Lancinete vai e vem. Família Pézzi, goleiro Sidão fica perto de ser comprado pelo São Paulo. Portal da Band, Inter de Milão, leva a virada e dá adeus à Liga Europa. Equipe italiana perdeu por 3 a 2 para o israelense Rapoel Bercheva. ESPN, Copa Sul-Americana. Campeão da Libertadores 2016, Atlético Nacional empata com o Serro e encarará a Chapecoense. Esses os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo. Aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Hora de destacarmos a equipe do Flamengo. Por aqui, quem chega é Mauro Santana. A diretoria do Flamengo chegou a um acordo com o pai e o procurador do atacante Vitinho, atualmente no Internacional e que está vinculado ao CSKA de Moscou. O rubro negro estaria disposto a adquirir, em definitivo, os direitos econômicos do atleta. No entanto, dificilmente chegará aos 11 milhões de euros que foram gastos pelo clube russo para adquiri-lo e, portanto, ressarcir pelo menos o investimento inicial feito pelo CSKA. A intenção do Flamengo é de que o atleta venha reforçar o time para a Libertadores da América do ano que vem. Mauro Santana para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É, o Mauro Santana trazendo por aqui Vitinho no Mingão, está perto. Do Flamengo, Vasco da Gama chega com o Ranieri Borges. Em Pinheirau, onde o Vasco realiza a última atividade hoje, visando confronto contra o Ceará no sábado, o atacante Ederson, com o edema na coxa esquerda, segue tratamento e será reavaliado para saber se tem ou não condições de jogo na partida de sábado diante do Ceará. Hora de destacarmos o Botafogo por aqui. As informações com o Tiago Esteves. Botafogo divulgou a primeira parcial de vendas na noite desta quinta-feira e pouco mais de seis mil ingressos foram comercializados para o confronto contra a Ponte Preta no sábado, às oito da noite, na Arena Botafogo. Venda segue nesta sexta e sábado, na Arena Botafogo, estádio Newton Santos, General Severiano e Caio Martins. O bilhete mais barato custa R$ 10,00 e o mais caro R$ 50,00. Tá aí, esse o Botafogo em destaque na Rádio 6 Sport agora. Chegamos ao Fluminense com Rodolfo Lamas. Fluminense escolhe amanhã seu novo presidente para o triênio 2017, 2018 e 2019. Os candidatos Pedro Abad, Celso Barros e também Mário Bittencourt concorrem ao pleito. A votação vai acontecer na sede do clube e nas Laranjeiras. Cerca de 13 mil sócios estão aptos e poderão participar da eleição. Série B do Campeonato Brasileiro em destaque por aqui. Isso porque tem a última e derradeira rodada. Já tivemos a bola rolando para Goiás e Sampaio Correia, 2x1 Goiás. E hoje a bola rola às 7h15 para Paraná e Tupi, Paissandu e Criciúma às 8h30. Amanhã tem Joinville e Vila Nova, Vasco e Ceará, CRB e Luverdense, Havaí e Brasil de Pelotas, Bragantino e Londrina, Náutico e Oeste e Atlético Goianiense jogando diante da equipe do Bahia. Para fechar por aqui, o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro tem a liderança do Atlético Goianiense. Já o título, 73 pontos. Com 65, o Havaí está garantido. Na terceira colocação veio o Bahia, 63, quarto Náutico, a equipe do Vasco da Gama, 62 e quinto Náutico, 60. Essas três disputam as últimas vagas para o acesso. 10 horas e 8 minutos no Rio de Janeiro e a gente vai falar muito no nosso área, primeira edição do seu Clube de Coração. Daqui a pouquinho vamos ter o Vasco da Gama em destaque também por aqui, mas tem um convidado especial para conversar com a gente. Vamos falar um pouco do futebol internacional por aqui. Isso porque conhece muito. Ele é gerente de futebol do Fórum Latterdale Strikers dos Estados Unidos, está no Rio de Janeiro e não poderia deixar de te convidar para participar aqui na Bradesca Esportes FM. Trata-se de Bruno Costa, ele que trabalhou na Confederação Brasileira de Futebol e no Fluminense também. Tudo certo, Bruno? Bruno, primeiramente, é um prazer conversar com você aqui na rádio do seu esporte. Juan, bom dia aos ouvintes da Rádio Bradesca, é um prazer estar falando contigo. Depois de uma temporada nos Estados Unidos, passar um pouco da grande temporada que a gente teve lá no futebol que vem crescendo e se destacando a nível internacional. Agora, Bruno, justamente eu ia perguntar sobre isso. Como é que vocês consideram que foi essa temporada lá no Fórum Latterdale? Eu, né, inclusive estive conversando recentemente com o Amaury, ele disse que todo o ambiente lá, tudo o que estava acontecendo era maravilhoso. E pra vocês da diretoria, como é que foi essa temporada? Como é que vocês viram o ano, né, já que a franquia é nova, né, na verdade retornou há pouco tempo e você teve a oportunidade do primeiro ano lá? Ô Juan, na verdade tem sido uma experiência maravilhosa. Eu já tinha tido a oportunidade de morar nos Estados Unidos durante seis anos. Eu já joguei futebol lá, já fiz a universidade antes de retornar pro Brasil e trabalhar como observador e supervisor da CBF e diretor-geral das categorias de base do Fluminense, do Figueirense. Então a gente usou essa experiência de mais de 15 anos no futebol pra implementar uma nova filosofia de trabalho num clube tradicional dos Estados Unidos, um clube que faz 40 anos no ano que vem, que participou da primeira liga profissional dos Estados Unidos na década de 70, junto com o Cosmos, na época do Pelé, do Carlos Alberto Torres. O Strikers é um clube tradicional que o Cubilhas jogou, Jorge Best e o Marinho, são outros grandes nomes do futebol mundial. E hoje no elenco a gente teve uma temporada realmente fantástica, disputamos a Flórida Cup no começo do ano, com grandes partidas contra o Schalke 04, contra o Corinthians fizemos amistoso, empatamos 0x0. Jogamos contra o Shakhtar, que foi vice-campeão da Liga Europa, chegou no final da Liga Europa de ano e perdemos aos 44 de segundo tempo. Então foram jogos importantes, fizemos uma pré-temporada na China de quase 25 dias, pra realmente levar a marca do clube pro mercado também que tá em plena ascensão. E o ápice da nossa temporada foi pela primeira vez na história, a equipe chegou entre as oito melhores nos Estados Unidos, na US Open Cup, que é como a nossa Copa do Brasil, com a participação de mais de 200 clubes profissionais nos Estados Unidos, e a gente pela primeira vez conquistou essa posição, eliminando o Dissiunayre da MLS e Orlando Siri do Kaká, numa partida memorável, onde a gente teve a oportunidade de marcar o gol da vitória, no último lance da prorrogação, dentro do Citrus Ball, que é o campo que o Orlando Siri manda aos seus jogos. Então foi realmente uma temporada muito importante. Contamos com atletas conhecidos da torcida carioca, que foi o caso do Dalton, o zagueiro que jogou no Fluminense, que fez uma temporada memorável. O Matheus Carvalho teve um período com a gente, depois ele retornou, acabou indo pro Atlético-UNS, ajudando aí na subida do Atlético. Temos o Cleberson, que foi tenta campeão mundial, e o Amaury, que você citou, que chegou na parte final do campeonato e nos ajudou bastante pra ter essa campanha inesquecível dentro do Strikers no ano de 2016. Estamos conversando aqui na Bradesca Esportes FM com Bruno Costa, ele que é diretor de futebol do Fort Lauderdale Strikers dos Estados Unidos, trabalhou no Fluminense, trabalhou também na categoria de base da seleção brasileira por aqui, entende do arriscado. Bruno, queria te perguntar o seguinte, teve um torcedor, até respondendo a pesquisa dele, ele perguntou nas nossas redes sociais, não faz nem cinco minutos o seguinte, sobre essa questão dos Estados Unidos, que no caso da NACL não tem, mas na Major League Soccer tem, do draft, se isso poderia dar certo aqui no Brasil também, como é que você vê esse tipo de situação, e no que que isso ajuda a outra liga, que no caso é a Major League Soccer, e o que que acaba sobrando pra vocês da NACL, porque muitas vezes quem não é aproveitado lá, é aproveitado na NACL e tem condições de estar lá. Na verdade, a MLS tem um sistema bem diferente do que a gente tem na NACL, que é a North American Soccer League, que é a nossa liga. A MLS, ela tem um, ela praticamente, além dela fazer os drafts, ela tem uma ascendência muito grande, ela é a dona dos direitos federativos de grande parte dos jogadores. Na nossa liga, os atletas são todos vinculados ao clube, então a gente tem mais facilidade de contratação, de empréstimo, de fazer uma movimentação no mercado. Como são ligas independentes, elas acabam tendo essa liberdade de ter as suas próprias regras, né? E porque os Estados Unidos é o único país do mundo que a gente não tem a cultura do acesso e do decesso, né, Juan? Isso é uma coisa não só no futebol, como no basquete, com a NBA, no hockey, com a NHL, na NFL, com o futebol americano. Então, isso é uma questão muito cultural do americano. O americano gosta do, não só do jogo em si, mas do espetáculo, de tudo que atrai antes do jogo. A nossa equipe, antes dos jogos, a nossa torcida chega geralmente duas horas, duas horas e meia antes das partidas. A gente monta aqui de zonas que são espaços para as crianças poderem brincar. A gente cria várias promoções também, vários eventos. A gente faz academias de futebol para as crianças antes das partidas também. Então, é uma coisa muito familiar, é um ambiente muito familiar. E a questão do draft, a gente faz o monitoramento, né? Além de ser o diretor de futebol do clube, né, pela experiência, pelo tempo de seleção, de ter sido observador técnico da CBS, eu faço também todo o scout e monitoramento dos atletas nos Estados Unidos. Além disso, a gente tem um programa, um programa chamado Instat Scout, que é um programa de monitoramento e observação de atletas também, para a gente poder estar vendo os atletas que saem também das universidades, para que eles possam ser inseridos dentro da nossa equipe. Até porque a gente só tem sete vagas internacionais. Então, eu preciso também observar e detectar o atleta americano com potencial para fazer parte do nosso elenco. Estamos aqui na Bradesca Esportes FM, dentro do nosso área primeira edição, conversando com o Bruno Costa, diretor de futebol da equipe do Fort Lauderdale. Bruno, queria falar um pouco sobre a sua experiência, né? Você trabalhou na seleção brasileira, trabalhou também no Fluminense. Queria que você falasse como é que funcionava esse trabalho seu de observação, como é que você vê essa situação aqui no Brasil. Porque você trabalhou com categoria de base, tem que sempre achar aquele menino que é bom de bola, ou então ficar observando a questão de como é que era o trabalho dos treinadores. Como é que funcionava tudo isso? Até tivemos, hoje, publicado a questão do Fluminense, na página oficial, ele falando que é o melhor celeiro de base, né? Que recebeu a reportagem europeia para dizer sobre isso, mas poucos são aproveitados no profissional. Como é que funcionava esse ambiente todo que você viveu lá no Fluminense e na CBF? Bom, eu tive o prazer de ser o coordenador-geral de Xerém entre 2007 e 2010. Foram quatro anos formidáveis, né? Com o título da Copa do Brasil em 2007, o vice-cantanato da Libertadores em 2008, o final da Sul-Americana em 2009, e acarretando com o título brasileiro do Fluminense depois de 25, 26 anos em 2010. Vários atletas foram formados e revelados naquela época, atletas como o Maicon, o Prato Daltão, que eu citei. O Ellington Ney foi um jogador que, quando eu fui para o Figueirense em 2011, como coordenador de futebol, eu solicitei o empréstimo do Ellington Ney junto ao Fluminense, eu já o conhecia. Desdida é essa situação que você está falando. Eu via que é um atleta com muito potencial, mas não teria oportunidade dentro do Fluminense, e eu acabei indicando o Ellington Ney para o Figueirense, e foi onde ele se destacou sendo a revelação do Campeonato Brasileiro daquela época pelo Figueirense. Então, é uma coisa que o Fluminense tem feito muito bem agora, inclusive, ontem eu estive no Footlink, com o Zé Ricardo do Flamengo, o Jair, o Terceiro Guzmão e o Rogério Micali, e naturalmente vários outros treinadores do futebol brasileiro que estavam na plateia acompanhando o evento, e a gente vem discutindo muito, a evolução dos profissionais dentro das categorias de base tem sido constante, uma evolução diária, uma evolução que nos últimos 5, 6 anos a gente vem conquistando várias, na verdade, vem conquistando várias situações que a gente vem conversando para a evolução e o aproveitamento desses atletas que são formados dentro do futebol brasileiro. A gente sabe que devido à cobrança da torcida, muitos desses atletas não têm oportunidade, e a torcida não tem paciência de apoiar muito desses jogadores, e vários deles com 22, 23 anos acabam sendo liberados no final dos seus contratos, com 21 anos, se destacando em outras equipes. Então, é por isso a importância da equipe sub-23, a importância de competições de meia, principalmente entre os 20 e 23 anos, que é quando a gente tem também a maturidade física, técnica e mental do jogador. Então, tanto nos clubes como na CDF, a gente vê agora vários desses atletas, 90% que foram campeões olímpicos, são atletas que a gente já vinha monitorando na seleção, desde 2011, 2012, e o Micali, quando entrou, ele já tinha um banco de dados bem recheado de opções, e dentro do momento de cada um, o Micali montou uma equipe com atletas que hoje já estão representando a nossa seleção principal. Então, com certeza, é o trabalho que as equipes precisam fazer e desenvolver, e já estão fazendo. Então, o futebol de base tem crescido muito no futebol, principalmente pela capacitação das pessoas que estão gerindo o futebol de base no Brasil. Estamos conversando aqui na Bradesca Esportes FM com Bruno Costa, ele que é diretor de futebol do For Leatherdale Strikers dos Estados Unidos. Bruno, sei que seu tempo está corrido, você tem uma reunião daqui a pouquinho, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesca Esportes FM, dizer que mais uma vez é um prazer poder conversar com um amigo aqui na rádio do seu esporte, para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, como vocês que estão lá fora, vem a percepção do estrangeiro sobre o futebol brasileiro? Como é que acontecem esses olhares? A gente vê que tem saída de brasileiros, tem, mas muitos saem para equipes médias, às vezes pequenas, poucos para as grandes mesmo, poucos casos de Neymar e Lucas no futebol brasileiro. Como é que o estrangeiro está olhando para o futebol brasileiro hoje? Queria agradecer a sua participação, que sei que seu tempo estava corrido hoje. Não, tranquilo. Ron, eu acho que a questão do... A gente vem discutindo muito isso. A importância da qualiferação dos profissionais, ela é fundamental. A questão do idioma também, a gente é o único país da América Central, América do Sul, que fala português, então a gente precisa quebrar essa barreira do idioma. A questão do inglês, que é uma língua universal, o único treinador entre as três principais ligas americanas é o Caio Zanardi, que é o nosso treinador, e o único diretor de futebol sou eu, brasileiro, dentro das três principais ligas, contando mais de 70 clubes. Então é importante a gente também estar sempre se capacitando, se qualificando, e o mesmo caso vai para os jogadores. A questão da adaptação às questões sociais que a gente vivencia no nosso país, e mais o título olímpico e essa recuperação nas eliminatórias trouxeram mais uma vez a essência do nosso futebol. O nosso futebol nunca deixou, eu sempre falei isso, Ron. O Brasil, a gente que acompanha vários mundiais de base, sul-americanos, torneios pelo mundo afora, O jogador brasileiro, a matéria-prima, nunca deixou de ser a melhor do mundo. Era de que forma que a gente lapidava e otimizava essa situação, potencializava esses atletas dentro de campo. E a partir do momento que a gente começou a ter uma qualificação dos nossos profissionais, não só dos gestores, como dos treinadores, fisiologistas, preparadores físicos, a gente começou a resgatar a nossa essência, entendeu? A gente não precisa copiar o que os outros fazem, porque todos eles vieram no Brasil há 15, 20, 30 anos atrás para ver o que a gente fazia para ser uma nação pentacampeã do mundo. Então, hoje a gente precisa maximizar todo esse potencial que a gente tem dentro do nosso país. Muitas vezes a gente achava que o atleta por si teria potencial de entrar em campo e definir uma partida, e a gente esquecia do entorno. Por problemas políticos que a gente vivencia nos clubes brasileiros e por outras situações, a gente achava que colocando 11 atletas dentro de campo, eles não viriam. Então, devido aos resultados negativos e o crescimento e desenvolvimento do futebol internacional, a gente foi obrigado a melhorar esse nosso ponto de vista, a se capacitar, e é isso que vem acontecendo. E com certeza o mundo já vem vendo esse crescimento, essa melhora nossa dentro de campo e fora de campo, e a tendência é que o futebol brasileiro continue crescendo e crescendo, e finalizando aí. Hoje o Brasil é um dos favoritos, na minha opinião, na conquistar o título mundial, o ex-campeonato mundial na Copa de 2018 na Rússia. E com certeza hoje a nossa seleção voltou a ser respeitada, tanto dentro como fora de campo. É, opiniões fortes do Bruno Costa aqui na Rádio Seu Esporte. Bruno, valeu pela participação aqui em 91.1. Beleza, obrigado, agradeço aos ouvintes da Rádio Bradesco, conte comigo no que precisar, estou sempre à disposição. Tá certo, o Bruno Costa, diretor de futebol do Fórmula Lauderdale Strikers, trazendo as opiniões aqui na Bradesco Esportes FM. Você pôde mergulhar um pouquinho no que acontece lá nos Estados Unidos, o que acontece também com as categorias de base. 10 horas e 23 minutos no Rio de Janeiro, a gente já volta trazendo o noticiário do seu clube de coração, e muito mais na Bradesco Esportes FM. Rápido intervalo por aqui. Nossa área na Bradesco Esportes FM Bradesco Esportes Futebol Oferecimento Você faz parte do consórcio Goodway? Acesse mvbgoodway.com.br Café favorito O favorito do seu dia a dia Torrado, moído e alto vácuo Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas Copa Tour 24 horas com total segurança Frota moderna Trabalhamos com todos os cartões de crédito Ligue Copa Tour Três oito oito cinco mil Vana Equipamentos de segurança do trabalho Inovação e tecnologia Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas Ligue agora Dois meia cinco um dez vinte Big Soft Tudo em produtos de limpeza Detergentes Amaciantes Presente em todos os supermercados Quem fala em limpeza Fala em Big Soft Azeite Isolive Acidez máxima de dois por cento Três estilos e muito sabor Fica difícil escolher um só Azeite Isolive Sabor e qualidade Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Nossa área Na Bradesco Esportes FM 10 horas e 25 minutos no Rio de Janeiro Você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM 91.1 Na cidade maravilhosa Estamos aqui Trazendo o noticiário do seu clube de coração No nosso área primeira edição Eu sou Juan Rodrigues E vamos até as onze horas da manhã Mas você pode participar também A gente tem vez e voz Pra você na rádio do seu esporte E temos a Pesquisa do dia A pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM Que é simples pra você, torcedor Poder participar conosco Na rádio do seu esporte O fim de semana é bastante decisivo Tem o Vasco da Gama Entrando em campo Diante do Ceará E com a torcida A favor do Cruz Maltino A pergunta é a seguinte Você acha que o Vasco Sobe ou não sobe? É sim ou não? Sobe o Vasco ou não sobe o Vasco? Você participa nas nossas redes sociais Aqui na Bradesco Esportes FM Através do nosso WhatsApp 964338136 Também através do nosso Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1 Através do Twitter Arroba Bradesco FM Rio Ou então A gente pode Ouvir a sua participação Aqui na Bradesco Esportes FM E você pode mandar o seu áudio por aqui É até mais interessante Mande seu áudio falando da pesquisa do dia E falando do seu clube De coração Vitor Cunha Está aqui na rádio do seu esporte Para poder interagir com você Daqui a pouquinho Ele traz as participações Por aqui 10h27 é a hora de começarmos A girar os clubes Na rádio do seu esporte Começando a falar Do Vasco da Gama É o Vasco da Gama em destaque Aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM Todo mundo passou a semana toda Falando de Vasco da Gama Afinal É decisão Para o Cruz Maltino É subir ou não subir É o confronto contra o Ceará Ceará querendo aparecer E o Vasco querendo o acesso Quem tem as informações por aqui É o Rani Eri Borges Fala Rani E o Vasco segue confinamento Em preparação A partida contra o Ceará Amanhã No Maracanã Os jogadores permanecem Na cidade de Pinheiral E retornam hoje Após a atividade Que está sendo realizada agora No período da manhã Portões completamente fechados Sem acesso Da imprensa Ou qualquer pessoa estranha A equipe Da comissão técnica Jogadores Ou direção Do Vasco da Gama Isso porque Querem concentração total No entanto Vazou a escalação Que o técnico Jorginho Utilizou Durante uma das atividades Da semana Com Martins Silva No gol Madson Na direita A dupla de zaga Com Rafael Marques E Rodrigo E Júlio E Júlio César Na esquerda No meio de campo Diguinho Douglas Luiz Andrezinho E Nenê E no ataque Jorge Henrique E Tales Atacante Ederson Segue realizando Tratamento intensivo Por conta de edema Na coxa esquerda E será reavaliado Para a partida Apesar do vazamento Da escalação Utilizada Durante um treinamento Da semana O técnico Jorginho Promete Que a escalação Oficial Só será Divulgada Nos momentos Que antecedem A partida Os ingressos Para este confronto Estão esgotados E o torcedor Do Vasco Promete empurrar O time Rumo a Série A Do futebol nacional Entretanto Promete também Pelas redes sociais Protestos Irem de preto Em luto Ao atual momento Vivido Pela Cruz Maltino E também Vaias Ao fim da partida Independente Do resultado Dentro de campo Do Rio de Janeiro Ranieri Borges Para Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Esse é o Ranieri Borges Por aqui na Bradesco Esportes FM Trazendo tudo Do Vasco da Gama Na rádio do seu esporte Com relação Ao Cruz Maltino Acredito que o jogo Vai ser muito tenso Para o Vasco da Gama Os 15 primeiros minutos Vão ser primordiais Para trazer principalmente O torcedor Para o lado do time Para mostrar Que valeu a pena Esse período Que a equipe De São Januário Fez Longe dos holofotes Lá em Pinheiral E para mostrar também Que se fez alguma coisa Por lá Porque não adianta também Passar a semana toda Treinando, treinando, treinando E não apresentar nada de diferente Nas partidas Isso vai ser primordial No confronto Acredito num jogo complicado Porque o Ceará vai querer aparecer Tem bons valores individuais Principalmente Os garotos E o lado esquerdo Da equipe Do Ceará É muito forte Tem alguns jogadores Experientes Alguns com uma certa Qualidade Duvidosa Mas com experiência De futebol Nacional Que podem Acabar Contribuindo Para um jogo complicado Para o Vasco da Gama O técnico Jorgin Deve optar pelo Jorge Henrique Acredito que é um jogador Que se Entrar em campo Com vontade Pode ajudar Já que tem velocidade Isso é importante Até para poder envolver A equipe do Ceará Não adianta só Ficar tocando a bola Tocando a bola Se não tiver certa velocidade Para sair para o ataque Ou pelo menos Para poder confundir a defesa Vamos ver o que esse Vasco Vai apresentar Lá no Maracanã E você segue Participando com a gente Aqui na Rádio Seu Esporte A nossa pesquisa tem muito a ver Com o Vasco da Gama Já que é decisivo Para o Cruz Maltino É ficar na Série B Ou o acesso A Série A E a galera Segue participando Por aqui Nosso WhatsApp 964-338-136 Vamos ouvir Juan, aqui é Dinho Lima De São Gonçalo Ouvinte diário Da Bradescada Da Bradesco FM Vascão amanhã Vai subir Com tranquilidade E no ano que vem Vamos sacudir A mulambada Como sempre É interessante Que apesar do jogo Do Vasco da Gama A galera aproveita Para dar aquela provocada No final da mensagem Nunca passa ileso A equipe rival Seja o Flamengo Se querendo provocar o Vasco Pelo que está acontecendo Seja o Vascaíno Que acha que vai subir Com tranquilidade Interessante a galera Participando, né Vitor? Bom dia, Juan Bom dia A todos os ouvintes Da Bradesco Esportes FM Inclusive eu acho Que a torcida do Flamengo Também está provocando A torcida do Vasco Aqui na enquete, Juan É verdade? O que a galera está falando Por aí? Enquanto está 75% Dizendo que não sobe Rapaz Rapaz É interessante Que a galera Tem feito musiquinha Tem inventado Uma série de situações Para poder Provocar A equipe do Vasco A equipe do Vasco Da Gama Tem um torcedor Participando por aqui Vamos ver o que ele fala Na Rádio Seu Esporte Vamos ouvir Bom dia, Juan Mané Costa de Petrópolis Torcedor do Flamengo Opa! Aqui, Vascaíno Fique tranquilo Que vocês vão subir Vascaíno Vão subir Vão subir a raiva Vão subir o nervosismo Vão subir até Eleceu no estágio Para se jogar Mas o Vasco O Vasco Não sabe de jeito nenhum Tô falando Torcedor flamenguista Aproveita para dar Aquela provocada No Vasco da Gama A galera segue Participando por aqui Alguns são um pouco Mais sérios Outros só querem saber De provocar por aqui Na Rádio Seu Esporte Vamos A mais um áudio Do torcedor Aqui na Bradesca Esportes FM Vamos ouvir O Vasco Jogou muito tempo Só com o nome Agora os times pequenos Inclusive o Ceará Sabe que não tem Menor Precisa de perder Para o Vasco Perde se quiser Então o Vasco Já está na Série B No ano que vem Rapaz Esse foi enfático Falando do Cruz Maltino Por aqui na Bradesca Esportes FM Lembrando que você pode Participar também Pelas nossas Outras redes sociais A galera participando Aqui pelo Facebook Também O Alex Matias Ele fala que o Fator Casa Não tem resultado Há muito tempo Para o Vasco da Gama E segundo ele Vai ser mais um ano Na Série B Mandar um grande abraço Também ao Cláudio Nascimento Ligado aqui na Rádio Seu Esporte Lembrando que você Não é obrigado a participar Só falando sobre isso Você pode participar Falando também Do seu clube de coração Pode fazer as duas coisas Aqui na Bradesca Esportes FM Você tem a liberdade Para participar Com a gente Aproveitem É só na Rádio Do Seu Esporte É só aqui Que a gente dá vez E voz Ao torcedor Mais uma participação Por aqui Na sequência A gente volta Com o noticiário Domingão Na Rádio Seu Esporte Bom dia Bom dia galera Agradeço o Esporte Que é o Braga Braga de Caxias Mandar um abraço Para a galerinha Do grupo do Flamengo Vamos que vamos Obrigado Uma indignação Vamos lá Timbu 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 A provocação Vem no final da mensagem Você acha que é alguma coisa séria Aí vem o torcedor E dá aquela provocação No final Você Cruz Maltino Também pode participar Aqui na Bradesca Esportes FM Daqui a pouquinho A gente chega com a participação Da galera Mandar um grande abraço Ao Diogo de Petrópolis Daqui a pouquinho Seu áudio vai ser Colocado também Aqui na Bradesca Esportes FM A galera está falando por aí Ou Vitor Não João Para dizer que brincadeiras à parte A galera tem razão De duvidar Desse acesso do Vasco O Vasco não está Vamos dizer No G4 Dos principais quesitos Da Série B Gols pró Gols contra Número como mandante E como visitante Isso é muito preocupante Para um time tão grande Como o Vasco Na Série B né É preocupante Principalmente pelo que ele fez No primeiro turno Inclusive muito desse acesso Se vier É pelo que ele fez No primeiro turno E também porque No segundo turno Ele não fez absolutamente nada Exatamente Parece que ele não entrou No segundo turno Da competição É houve um abatimento geral É nos rendimentos Dos jogadores Jogadores apresentando Um futebol É questionável Em muitas partidas Né E o Vasco da Gama Parece que depois Daquela partida Da Copa do Brasil Contra o Santos Aí que o declínio Foi geral Aí começou a cair De vez O Cruz Maltino É com relação A torcida do Vasco da Gama Estava conversando Com o torcedor do Vasco Ontem E ele me falava o seguinte Que como o torcedor do Vasco Estava dando Um voto de confiança Nessa equipe Do Cruz Maltino Para o duelo Contra o Ceará E ele falou Que muitos torcedores Têm comentado Sobre isso Com ele também Mas que ao mesmo tempo Ele está com medo Porque o confronto Do Vasco da Gama Contra o Ceará Pode significar Mais um ano Na C&B O que é Absolutamente possível Na atual conjuntura Devido ao que o time Está rendendo Dentro de campo Quer dizer A torcida está dando Voto de confiança Inclusive Já tem a questão Dos protestos Que devem acontecer Durante o confronto Até acredito que no final Do confronto Se houver acesso Não vai ter protesto nenhum Não acredito que o torcedor Nem vai se lembrar De fazer protesto Eu acredito que vai ter sim Eu acredito que não vai ter Protesto nenhum Vai ter comemoração E depois eu acho Que vai ter protesto também Eu acho que durante a semana Pode ser que tenha protesto Mas no confronto Eu não acredito não Agora Esse é o sentimento Dos Cruz Maltinos A situação Não está legal Vou dar o voto De confiança Vamos ver o que acontece No final Muitos torcendo Para poder Ter Um bom motivo Para se lembrar De ter ido Ao Maracanã 10 horas 37 minutos No Rio Nossa área Na Bradesco Esportes FM Hora de mudarmos o chip Na rádio do seu esporte Hora de seguirmos girando Na Bradesco Esportes FM Para falar da equipe Do Flamengo Por aqui na rádio Do seu esporte Destacar o Mengão Por aqui Quem chega é Mauro Santana Fala Mauro O Flamengo Realiza neste domingo Diante do Santos A última partida No Maracanã Em 2016 O estádio O estádio que estava A disposição do comitê Organizador dos Jogos Olímpicos E Paralímpicos Do Rio de Janeiro E por conta disso O Flamengo apenas Nas três últimas partidas Com o mando de campo Utilizando o palco maior Do futebol brasileiro Nas duas outras partidas O efeito não foi o esperado Empates com Botafogo E Coritiba Ajudaram a afastar O rubro negro Da disputa Pelo título nacional Mesmo assim O meio campo Diego Não acredita Que a migração Para o Maracanã Tenha atrapalhado O time Nesta reta final Eu acredito Que mexe muito mais Positivamente Do que negativamente Gera uma ansiedade O coração bate mais forte Dá frio na barriga Tudo isso acontece O Jorge Que está com 20 anos E eu com 31 Tudo igual Agora Eu não acho Que atrapalhou Comentei isso Depois do jogo Porque nós atingimos Momentos sensacionais Durante jogos Dentro do Maracanã Que para mim Foram os melhores Desde a minha chegada O Flamengo Que se aliou ao Fluminense E a uma empresa francesa Para tentar A administração Do Maracanã A partir de 2017 Uma proposta Foi feita A atual concessionária Que já manifestou Publicamente Que não tem condições De honrar O atual contrato Com o governo do estado Do Rio de Janeiro Mauro Santana Para Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Tá certo Mauro Santana Por aqui Trazendo as informações Do Flamengo Na rádio do seu esporte 91.1 Na cidade Maravilhosa Rubro Negro Tem confronto direto Contra o Santos Duelo que pode valer A segunda colocação Do campeonato brasileiro No final Depois que Encerrarmos o campeonato Vai ser muito importante O Flamengo Conseguir a vitória Para se estabilizar Numa segunda colocação Que dá Além de um Dinheirinho a mais Aquele privilégio De poder dizer também Que sempre esteve Na cola Do líder do campeonato Sempre esteve disputando A chance de título Na competição Agora não dá mais Mas pelo menos A segunda colocação No final da competição É bastante importante A equipe do Palmeiras Já está próxima Do título E o Flamengo Pode ajudar Nessa situação O técnico Zé Ricardo Ainda tem algumas dúvidas Mas o Rubro Negro Com certeza A vontade não vai faltar Nesse último jogo Aqui no Maracanã Ao menos é o que espera O torcedor Já que Nas partidas anteriores No Maraca O Flamengo Deixou a desejar Dez horas e quarenta e um minutos No Rio Dez horas e quarenta e um minutos No Rio de Janeiro Você está na rádio Do seu esporte Bradesco Esportes FM Noventa e um ponto um Na cidade Maravilhosa Vamos falar Agora sobre outros esportes Aqui na Bradesco Esportes FM Já que teremos Um desafio No Rio de Janeiro Que vai ser realizado Nesse final de semana Desafio Rio São Paulo De boxe Nas areias de Copacabana Você que vai Copacabana Nas areias Você vai ter Esse desafio A gente está com Alessandro Leite Aqui na Bradesco Esportes FM Para falar Dessa situação Representante De tudo isso que vai acontecer A partir das três e meia Teremos a Copa Daniel Fux De boxe Na praia de Copacabana Teremos desafio Rio São Paulo Alessandro Queria agradecer Sua participação Aqui na rádio Do seu esporte Queria que você Fala sobre isso Da onde que veio a ideia De fazer um Rio São Paulo Já tem toda a rivalidade Em amplos âmbitos Da sociedade E vai ter ela Nas areias de Copacabana Também Alessandro Bom dia pra você É um prazer Falar com a Rádio Bradesco Esportes Então A gente vai estar Realizando Um evento Agora Amanhã A partir das 16 horas Na praia de Copacabana Em frente a rua Paula Freitas A gente não pôde Realizar o evento No dia 5 Por causa da forte chuva Que o Rio de Janeiro Sofreu Mas amanhã Vamos estar realizando Um grande evento Um evento Que vai ter lutas Entre atletas Do Rio de Janeiro E de São Paulo De uma equipe forte Lá de São Paulo Do Coliseu Box Center E Eu sempre tive Essa vontade De fazer um Um evento Interestadual Com São Paulo Porque São Paulo É uma grande força Lá em São Paulo Um boxe E o Rio de Janeiro Também tem grandes atletas Então a gente vai estar Promovendo esse evento Nesse evento A gente vai estar Homenageando Daniel Fux Vamos estar Homenageando O atleta Da nova união Giovanni Diniz Vamos estar Convidando André Pedro Deneiras Que é o líder Da nova união Para empregar A placa de homenagem Para ele E vamos estar Homenageando Também Os atletas Olímpicos Patrick Lourenço E Michel Borges Que representaram O Rio de Janeiro Nas Olimpíadas E também O seu treinador Rafa Gigue Vai ser um grande evento Alessandro Leite Representante do evento O desafio Rio-São Paulo De boxe Que teremos Nas areias de Copacabana Está aqui conversando Com a gente Na Rádio CESPORTE Alessandro A gente tem esse evento Todo A galera Viu no boxe Olímpico O ouro brasileiro A gente viu A galera Se apegando um pouco Ao esporte Durante esse período Mas qual seria O grande incentivo Para essa competição Além de toda a rivalidade Interestadual Que a gente sabe que tem Em amplos Âmbitos da sociedade Aqui no Rio de Janeiro Há essa rivalidade De clube De tudo quanto é Tipo de coisa Por que a galera Indo para um evento Desse Indo para esse evento Além de todas Essas homenagens Vai ver uma boa luta De boxe Vai ficar Bem entretido Então A Associação Carioca De boxe No qual eu sou presidente A gente está Movimentando bastante O boxe no Rio de Janeiro Vamos estar fazendo O oitavo evento do ano Vamos estar fechando O calendário Desse ano Com esse grande evento E em todos os eventos A gente faz Uma ação social também Eu peço Para quem For assistir E quiser E puder Levar um quilo De alimento Não perecível A gente sempre faz Uma ação social Dessa vez A gente vai Doar para a igreja Da Hilario de Gouveia Então vão ter Grandes lutas Vamos ter Duas lutas Femininas E oito Masculinas Vamos ter O atleta Do UFC Também Felipe Livieri Lutando Então eu Tenho certeza Que todos Que forem assistir Vão gostar Muito do evento A estrutura Que vai ser montada Vai ser Bem bonita Vamos botar Um todo De 100 metros quadrados Vamos botar Um deck De 64 metros quadrados O ringue Vai ficar Em cima Desse deck Vamos armar Duas tendas Que vai ser A área VIP Que eu vou chamar Pessoas Ligadas Ao esporte De luta Como Murilo Bustamante Cláudio Coelho Bela Riva Pedro Riso Então Vai ser Eu acho que vai ser O acontecimento De Copacabana Amanhã Vai ser Esse nosso evento É O Alessandro Leite Conversando com a gente Que na Rádio Seu Esporte Presidente da Associação Carioca De Boxe Desafio Rio-São Paulo Que você vai conferir E abradeço Que o Esportes FM Tá em cima do lance Trazendo pra você Até pra te incentivar A aparecer Por lá O Alessandro Queria te perguntar o seguinte A gente falou muito Sobre a questão da Olimpíada Que tivemos O apreço Naquele momento Como é que você tá vendo Agora Essa aproximação Do torcedor Com a modalidade Tá vendo Não tá vendo Como é que vocês pretendem Trazer o boxe de novo Pra esse cenário Do Brasil Já que antigamente A gente tinha muito boxe Em voga aqui A gente perdeu um pouco Desse espaço Assim como outros esportes O basquete também Acabou perdendo um pouco Pro vôlei Como é que vocês estão vendo Isso pós-Olimpíada Então Eu já tô vendo Uma Um retorno Muito bom Porque Estão pessoas Mais pessoas Procurando a modalidade Eu Eu dou aula Na academia Rabá Aqui em Copacabana E A frequência Dos alunos Estão aumentando Inclusive Eu quero convidar A todos Que queiram Fazer O curso De treinador De boxe Pra realizar Esse curso Tem que ter Pelo menos Dois anos de bote Eu vou estar realizando No Clube Radar Na Rua Macharinha De Moraes 191 Em dias 3 10 e 17 de dezembro De nove A onze horas De manhã Então Eu acho que A medalha Que o Robson Conceição Conseguiu pra gente Que é uma Era uma medalha Tão sonhada A medalha de ouro Nas onisetas Já tá tendo Um retorno Muito bom O O boxe Como você mesmo Falou É Era muito Repercutido Aqui no Rio de Janeiro A TV Rio Cobria muitos Eventos Tinha a televisão Cobrindo os eventos Então Eu Tô com uma expectativa Muito boa Pra ano que vem Porque Já tá começando A demanda Já tá começando A aumentar E eu queria Aproveitar A oportunidade Pra agradecer Os Apoiadores Graças a eles Eu tô fazendo Realizando o evento A Fitbox Com Ricardo Gugel E seus sócios Pavão Azul Com Serginho Imortais Com Fernando E também A Gorila Arte E Atitude Com Bernardo Graças a eles Eu tô Conseguindo realizar Esse grande evento Tá certo Alessandro Leite Conversando com a gente Aqui na Rádio Seu Esporte Presidente Da Associação Carioca De Boxe Desafio Rio São Paulo O que vai acontecer Nesse final de semana Areias de Copacabana Você que quiser Aparece por lá Alessandro Queria agradecer Sua participação Aqui na Bradesca Esportes FM Foi um prazer Bater um papo A gente deseja Todo o sucesso Do mundo Pra esse evento Obrigado Obrigado a todos Obrigado A todos os ouvintes Obrigado Pela oportunidade Bradesca Esporte Tá certo A participação 964 33 8136 Vamos tentar de novo Na Rádio Seu Esporte É Vamos resolver Esse problema técnico E já já A gente volta 10 horas e 50 minutos No Rio Nossa área Na Bradesco Esportes FM Venha conhecer uma cidade Transformadora Lá tem um pouco Do que o Sesc E o Senac Oferecem para o desenvolvimento Do nosso estado E a transformação Das pessoas Tem aula de gastronomia Serviços de beleza Bem-estar e saúde Jogos de realidade virtual Palestras com profissionais Do mercado Diversas oficinas E até simulador de vôlei Com Giovanni Cidade Talentos Você não pode perder De 1º a 4 de dezembro Na praia de Copacabana Saiba mais em talentos2016.com.br Realização Sistema Ficomércio RJ Nossa área Na Bradesco Esportes FM 10h49 no Rio De janeiro Na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM Agora sim Tudo normalizado Vamos à participação Do torcedor por aqui Bom dia a todos Da Rádio Bradesco Esportes FM Na testa aqui do Rio Como boa flamenguista É claro que eu vou dizer Que o Vasco não sobe Estamos na torcida aqui Para que o Vascão Continue na segunda É, torcedora flamenguista Participando aqui Na Rádio Seu Esporte Grande abraço A todos vocês Que estão participando Aqui em 91.1 No Rio de Janeiro É, torcendo Contra A equipe do Vasco Da Gama Que situação Está vivendo A equipe de São Januário Mais uma participação Por aqui E na sequência A gente chega com Um noticiário Do Fluminense E o Botafogo em destaque Na Rádio Seu Esporte Bom dia E deixo vocês na Série B Caramba É amar muito o Flamengo Só que desculpa aí Amigão O Flamengo não joga Série B Tente No próximo ano Valeu Grande abraço É, tá certo Do Seu Esporte Do Seu Esporte Do Seu Esporte Contra Ponte Preta Essa partida Zaga do Flamengo Esse é o Tom Benci Do Seu Esporte Do Seu Esporte Do Seu Esporte Do Seu Esporte E para fechar por aqui Os clubes Os quatro grandes do Rio de Janeiro É hora do Fluminense Em destaque Que chega com Rodolfo Lamas E a equipe do Fluminense Que segue sua preparação Para o confronto Contra o Figueirense Que vai acontecer No próximo domingo No estádio Orlando Scarpelli A equipe ocupa A décima primeira posição No Campeonato Brasileiro Com quarenta e nove pontos E vê cada vez mais complicada Sua situação Em relação a classificação Para Libertadores da América Do próximo ano Muito em função Da derrota Do Atlético Mineiro Na quarta-feira Já que isso complicou O Fluminense No sentido do GC Sem se tornar G7 Pois se a equipe mineira Vencesse a Copa do Brasil Isso aconteceria Coisa que ficou muito complicado Já que o Grêmio Se aproximou do título Dessa competição O lateral direito Igor Julião Que deve ganhar chances Nessa reta final De Brasileirão Já que o técnico Marcão Deve usar exatamente Esses dois jogos restantes Para testar o elenco Visando a formatação Para o próximo ano E o Igor Julião Falou com muita sinceridade A respeito dessa vaga Do Fluminense Na Libertadores E ele falou Que o momento agora Não é de pensar nisso Mas sim De honrar a camisa Do Fluminense E vencer os dois jogos Seguintes A gente sabe Que tem essa chance Que é pequena Mas a gente não Está focado nela A gente está jogando Mais pelo nosso ano Que a gente acha Que a gente merece Algo melhor aí Pela camisa A gente sabe Quanto o Fluminense É grande E pela honra E dessa vitória Para a torcida Mas a gente sabe Que a chance é pequena Mas a gente não se agarra Nela não A gente está jogando Pela honra nele Fluminense que decide Amanhã Quem será o novo Presidente do clube Para o triênio 2017, 2018 E 2019 Cerca de 13 mil Sócios Vão escolher Entre Celso Barros Mário Bintenguro E Pedro Abade Quem vai ser O novo presidente Do Fluminense E consequentemente Assumir o clube E começar o planejamento Para a próxima temporada Tá certo O Fluminense Sem destaque Na Rádio Seu Esporte Tem um dia decisivo Nesse sábado Para o futuro Do Tricolor E ao meio Disso tudo Em meio A isso tudo Ainda tem a rodada Do Campeonato Brasileiro 10 horas e 58 minutos No Rio Nossa área Na Bradesco Esportes FM E seguimos aqui Na Bradesco Esportes FM Para finalizar Como sempre O destaque especial Para você Torcedor Na Bradesco Esportes FM Vamos ouvir O que a galera Tá falando por aqui O último áudio A última participação Na Rádio Seu Esporte Agradecendo a você Torcedor Que participou Em 91.1 Siga participando Com a gente 964-338136 Você pode mandar O seu áudio Pode participar Por aqui na Rádio Do Seu Esporte Ele vai ser reproduzido A gente sempre procura Trazer a participação Da galera Vamos ouvir Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Aqui é o Diogo De Metrópolis E A questão do Vasco Jogar no Maracanã Eu sou totalmente Contra isso Eu acho que O Vasco Não vai subir A torcida Vai se revoltar Vai ter briga Vai Vão vandalizar O Maracanã Mengão vai jogar Com o Santos No Maracanã No domingo E é arriscado Não liberarem O Maracanã Por causa disso Então o policiamento Tem que estar reforçado No Maracanã Para não destruírem O Maracanã Eurico O respeito Não voltou Ponto Tá certo A participação Do torcedor E o alerta dele Também aqui na Bradesco Esportes FM Valeu galera Fui Nossa área Na Bradesco Esportes FM Você está na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Realização Grupo Bandeirantes De comunicação Grupo Bandeirantes